Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí. Carinha de anjo, é fim de paquita, na verdade ela é muito bonita, essa noite de vibe tá sempre na fita. Quer sofrer de recalque, se irrita, 5 milhões do que ela precisa, para viralizar toda a mídia. Lançou um decote, mostrando a marquinha, se apauou provocando briga. Não desce do salto, só anda por cima, te apresenta agora a nossa diva. Anitta, quem tenta te imitar, se complica, já tomei passarela a pista. Disse lá, uma rebora, é metida, lindade, bonita, 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 bonita. Atrevida, se parada na cara do recalque, ela faz um charminho, mostrando a barriga, quem é a nossa diva? Anitta, quem tenta te imitar, se complica, já tomei passarela a pista. Disse lá, uma rebora, é metida, lindade, bonita, bandita. Atrevida, se parada na cara do recalque, ela faz um charminho, mostrando a barriga. Ela corre na orla, dança, ela malha, ela faz caminhada na praia. A única coisa que ela tem de gordo, é o saldo da conta bancária. Ela corre na orla, dança, ela malha, ela faz caminhada na praia. A única coisa que ela tem de gordo, é o saldo da conta bancária. Só pra provocar, ela cai pra piscina, fica só de biquíni, domina. Tá sempre no look, pega da granfina, que é o sonho de toda menina. Que olha nos peros e se sente moderno, diz que em você se inspira. Quem te critica, quem mais te imita, mas pra elas também não fica a dica. Quem é protegida pelo poderoso, nem tá poderosa, quem é a nossa diva? Carinha de ancho é fim de paquita, na verdade ela é muito bonita. Essa noite de vibe tá sempre na fita, quer sofrer de recalque, se irrita. Cinco minutinhos é o que ela precisa, para viralizar toda a mídia. Lançou um decote, mostrando a marquinha, se apauou provocando briga. Não desce do salto, só anda por cima, te apresenta agora a nossa diva. Anitta! Quem tenta te imitar, se complica, já também passarela a pista. Disse lá, lá e agora é metida, lindade, bonita. Bandida! Atrevida! Que parada na cara do recalque, ela faz um charminho, mostrando a barriga. Quem é a nossa diva? Anitta! Quem tenta te imitar, se complica, já também passarela a pista. Disse lá, lá e agora é metida, lindade, bonita. Bandida! Atrevida! Que parada na cara do recalque, ela faz um charminho, mostrando a barriga. Ela corre na orla, dança, ela malha. Ela faz caminhada na praia, a única coisa que ela tem de gordo. É o salto da conta bancária. Ela corre na orla, dança, ela malha. Ela faz caminhada na praia, a única coisa que ela tem de gordo. É o salto da conta bancária. Só pra provocar, lá cai pra piscina. Fica só de biquíni, domina. Tá sempre no look, pega da granfina. É o sonho de toda menina. Que olha nos velhos e se sente moderno. E diz que em você se inspira. Quem te critica, quem mais te imita. Mas pra elas também, nunca diga. Quem é protegida? Pelo poderoso, nem tá poderosa. Quem é no saliva? DJ Ruivo, é o fenômeno. O terror dos modinhas. Pelo poderoso, nem tá poderoso. Minha guia é o shopping de patrita. Na verdade ela é muito bonita. Essa noite a gente vai me estar sempre na fita. Quer sofrer de recalque, se irrita. 5 minutos do que ela precisa. Para viralizar toda a minha...